Temos aqui um bom momento em que estamos aqui a trabalhar com as duas realidades, não é? Com a vida e com o futebol. Ah, eu tinha aqui uma questão. És o número 28. Alguma responsabilidade logo, que era o número de Cristiano, não é? Quando estava no Sporting. Sim, mas por acaso nem associa a isso. E o que eu te ia perguntar é se sempre foi o teu número ou se, como é o teu primeiro ano no Sporting, não tinha estatuto, ficaste com o último número e era tipo o 28 ou o 37? Não, o 28 vai ser sempre porque é um número simbólico para mim. O que é? Eu faço anos, dia 28. Ah, boa. 28 de quê? Junho. Junho. É só isso ou tem mais algo? Não, é mesmo só isso. Sempre foste já novidado? Não, novidado eram os números que os putos queriam ser, não é? Que os minutos gostam de ser. Eras o quê? O 10? Era o 10, o 7, o 11. Gostava de ser aqueles números mais chamativos. Mas, por outro lado, ou seja, essa coisa de ser o 10, que é um número especial, não é? Sim, sim. Mas, não será que é mais fixe? Por exemplo, o Ronaldo inventou o 28. Percebes? O Ronaldo é que um inventou. Tipo, é que inventou, olha, este número passou a ser uma cena na altura no Sporting, agora é o 7, não é? Sim, sim, sim. Mas há jogadores que criam um número também, não é? Isso também é bom. Sim. Agora não estou a lembrar. O Zidane era o 5, não era? Sim. Há jogadores que, por exemplo, o 21. Quem é que era o 21? Era quem? Nuno Gomes, era o Nuno Gomes. O Nuno Gomes era um ganda 21, pá. Nuno Gomes. O Rui Jorge, 23. Não era? Agora estou a dizer, o Beto, 22. Criaram números. Criaram números, não, mas é mesmo. Ou seja, eu acho que às vezes é mais especial. O Patricio 11, agora, no 11. Criou o número 11. O Patricio é o 11? É. A sério? Joga a extremo, de vez em quando. Pois é, joga a extremo. O 11 é número de extremo. Isso é muito estranho. Por acaso, no Sporting, há aquela coisa que o número 7 está amaldiçoado. Diz, porque há sempre lesões. Ah, mas este ano está bom. Este ano está forte. Eu adoro a Tabata. Tabata, está forte. Mas há aquela coisa que houve muitas lesões no número 7. Mas é uma superstição. Não, não sabia. Tens superstições? Acho que não sou uma pessoa substiciosa. Não, fica mais giruba. Brr, brr. Mas tenho algumas. Não sou nada daqui a além. Mas, por exemplo, sempre que vou para um jogo, gosto de calçar sempre a primeira ajusteira da esquerda. A sério? São coisas que para mim não fazem nada, mas... Gosto de entrar em campo e dar 3 saltinhos para a direita. Dar 3 rezas. É, ok. E és católico? Sim. Só quando entras em campo? Sim. Ou não? Não, ia à igreja. Quando era miúdo, quando tinha mais tempo, ia à igreja. Não é que agora não tenha tempo, não é? Que eu tenha estar depois assim... Então tens aí algumas coisas de superstição, não é? Sim. Poucas, mas... O suficiente para pelo menos fazeres... Só mesmo para o jogo. Tipo, no meu dia-a-dia não tenho nenhuma mesmo. Ok, ok. Eu também identifico-me que eu tenho algumas. Aliás, nós... Estou a demitir agora isto aqui em Portugal, até vai ser meio problemático. Nós perdemos o Euro 2004 por minha causa. A sério? Sim, aquele gol do Caristeias. Fui eu que me mudei de lugar a meio do jogo. Ah, não podes. Fui eu. Essas coisas não... Sim, sim. Mudei de lugar. Não, fui eu. Sim, fui eu. Carrego isto. Carrego isto. Não, mas há pessoas no mundo do futebol que são muito. Eu não me considero... Considero-me um bocadinho, mas não me considero o extremo, não é? Pois, porque isso tu, no fundo, as superstições é o quê? Tu estás a canalizar numa coisa que não faz sentido, uma coisa que tu podes controlar com a bola. Claro, claro. É tipo, ah, isto vai correr mal... Não, depende nada. Só porque calcei primeiro a chisteira direita. Sim, sim, sim. São mini opçõezinhas que, no fundo, tu tens é que canalizá-las para o jogo e não para uma coisa antes que não tem nada a ver. Por exemplo, eu usava sempre os mesmos boxers para o jogo. Higiênico? Sim, e só para o jogo. Aqueles boxers eram só para o jogo. E um jogo correu mal e eu pensei, oh, estes boxers não me estão a dar sorte só porque eu gosto de usar estes boxers. Pronto, mudei de boxers e marquei igual. Ah, ok. São coisas de... Não, depois, olha, agora eu jogo com qualquer um. É com os que tiver. Sim, 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 sim. Pois, é isso. Mas há jogadores aqui que gostam de jogar sempre com as mesmas meias, sempre com as mesmas cuecas. Ah, é? A sério? Isso há mesmo? Ah. Há jogadores que gostam de jogar sempre com a fitinha só porque pensam em... Ou até joga com a fita. Pois, nunca lhe perguntei porquê, mas de certeza que é alguma coisa... Pois, claro. Ou tatuagens ou assim. Por acaso isso é... O 4 já também já é a autoridade, não é? Já, já. Já é o capitão. Perguntavas-lhe se dava-te uma cabeçada. É falar com ele com respeito. Mas sente-se isso aí no balneário que ele é tipo que ele é quase um... Sim, mas é uma pessoa igual às outras. É divertido e igual, mas... Claro. Está sempre... Está mais no seu espaço. Não fala, mas... Sim, sim, sim. Notas que é que ele é o capitão. Sim. Notas que é o capitão, que tens de falar com ele com mais cuidado. Então... Tchau.